se você está aqui nesta noite, isso é uma evidência absoluta de que ele existe, porque é ele quem mantém a sua respiração, é ele quem mantém o seu cérebro funcionando, é ele quem mantém o seu coração batendo, é ele quem mantém você com oxigênio em seus pulmões, é ele quem lhe dá a vida, e sabe amados, às vezes pelo corre-corre da vida, pela falta de reflexão devida no nosso coração, a gente pode passar pela vida achando essas coisas tão naturais, tão naturais, a ponto de você levantar-se de manhã e abrir a janela do seu quarto, e a luz entrar, e você nem reconhecer que se você está vivo, é porque Deus lhe preserva a vida… se você tem pão sobre a sua mesa, não é porque você tem dinheiro, porque de nada adiantaria você ter dinheiro, se os campos não produzissem alimento… mas finalmente, Paulo vai dizer para os atenienses, que o Deus que eles não conheciam, é o Deus da salvação, Paulo pregava em Atenas, a Jesus e a ressurreição, eu acho curioso, porque era outra coisa que eles não acreditavam, os gregos não acreditavam em ressurreição, para um grego, quando alguém morria, era como libertar a alma da prisão do corpo, para um grego, 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 ressurreição, voltar a alma para o corpo, era um retrocesso… Paulo se dirige aos epicureus, que achavam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos e não tem mais nada, ele está dizendo, tem sim, tem ressurreição, tem sim, tem juízo final, tem sim, tem acerto de contas com Deus… e Paulo então, vai mostrar para os atenienses, que se julgavam os donos do saber, que eles estavam mergulhados, num caudal de ignorância espiritual, dizendo o seguinte, Deus agora, ordena que todos, em toda parte, se arrependam, se arrependam… e o que é arrependimento? Arrependimento tem três elementos fundamentais, nós precisamos entender isso… a palavra metanoia, significa mudar de mente, segundo, sentir tristeza, segundo Deus, terceiro, dar meia volta, você está caminhando para cá, você agora caminha para cá, você vira as costas para o pecado, e se volta para Deus… se não houver, a convergência desses três elementos, razão, emoção, e volição, ou vontade, não teve arrependimento, eu ilustro, pensem comigo na diferença entre Judas Iscariotes e Pedro… Judas traiu, Pedro negou, Judas conseguiu dar dois passos, dos elementos do arrependimento, ele reconheceu que estava errado, declarou que estava errado, traí sangue inocente, ele sentiu tristeza, ele devolveu o dinheiro, ele não quis saber o que era o dinheiro mais… mas ele não completou o ciclo do arrependimento, ele não deu o último passo do arrependimento, que é voltar-se para Deus, o resultado foi o suicídio, isso é remorso… Pedro reconheceu o seu erro, sentiu tristeza para o seu erro, mas ele voltou-se para Jesus, ele fechou o ciclo do arrependimento, foi perdoado e foi restaurado… talvez você pergunte, mas de que devo me arrepender? não apenas daquilo que você faz, mas de quem você é… a Bíblia diz que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus… o melhor de nós aqui, com as suas justiças mais belas aos olhos dos homens, não conseguem, não consegue, o melhor de nós não consegue, o favor de Deus pelos seus próprios méritos, porque as nossas justiças não passam de trapos, de imundícias aos olhos dele, é preciso que você se arrependa, a grande manchete do Evangelho é arrependei-vos, esta foi a mensagem dos profetas, esta foi a mensagem de João Batista, esta foi a mensagem de Cristo, esta foi a mensagem dos apóstolos, esta é a mensagem da igreja, arrependei-vos… mas porquê arrepender-se? porque o texto diz, porque haverá um dia de juízo, esse dia já está determinado, o juiz já está escalado, e todos nós vamos ter que comparecer lá, e a não ser que você se volte para Cristo e creia nele, não haverá a mínima chance, ou a menor esperança de você ser perdoado e salvo, depois que Paulo termina esse sermão em Atenas, eu acho curiosíssimo, porque o seu auditório se divide em três grupos, o primeiro grupo está no versículo 32, uns escarneceram dele, ou irmãos prestemos bem atenção nisso, às vezes nós imaginamos, você que é um irmão em Cristo, você que é um pregador leigo, você que é um professor de escola bíblica dominical, você que é chamado aqui ou lá, para dar uma palestra, para dar um estudo bíblico, ou para lecionar em uma sala bíblica, escola bíblica dominical, ou você que prega para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente, às vezes você pensa que quando alguém rejeita a mensagem que você prega, você fracassou, você não fracassou, não há fracasso na pregação do Evangelho, o Evangelho é a Palavra de Deus, uma espada de dois gumes, ela corta de um lado, ela corta do outro, ela salva e ela condena, quando as pessoas rejeitam a Palavra, elas estão trazendo sobre si mesmas, a condenação que esta Palavra insere, e quantos hoje escarnecem? E quantos hoje zombam? A primeira reação dos atenienses intelectuais foi zombar de Paulo, escarnecer de Paulo, a segunda reação está no versículo 32 ainda, está escrita aí, a respeito disso te ouviremos, noutra ocasião, a segunda reação, não foi mais agora escarnecimento não, agora é protelar, adiar, a mais importante decisão da vida, não existe um grande risco hoje, quando uma pessoa diz, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião, sabe o que a pessoa está dizendo? o meu futuro está nas minhas mãos, eu que controlo isso, essa pessoa é insensata, porque ela não administra o seu amanhã, nenhum de nós pode ter garantia de que estará vivo amanhã, por mais saudável, por melhor que seja a sua posição social, isso é presunção, é por isso que Tiago diz, você nunca deve dizer o seguinte, amanhã nós iremos, amanhã nós viajaremos, amanhã nós negociaremos, amanhã nós teremos lucro, se Deus quiser você viaja, se Deus quiser você vai, se Deus quiser você negocia, se Deus quiser você ganha dinheiro, se Deus quiser você realiza seus projetos, mas se Deus quiser, se Ele não quiser, Ele fecha a torneira do oxigênio, e você cai morto, sua vida está nas mãos de Deus, a sua vida está nas mãos de Deus, Legenda Adriana Zanotto